O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. A gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. O Meire, a gente quer uma tomar volta ali. Obrigado. 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 Não, 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 não. Devolve! 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 Devolve!? Devolve! Devolve! Mário! 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 Pulação! roxinha? roxinha? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL